Bom, pessoal, olha nós chegando, olha nós chegando e o povo está de volta nas ruas. Isso mesmo que você acabou de ouvir, o povo está de volta nas ruas. Hoje, feriado de 15 de novembro, olha, confesso a vocês que eu me surpreendi, gente. As diversas cidades do Brasil fizeram manifestações contra o governo Lula e em apoio a Israel. Nessa matéria aqui tem vários vídeos, gente. Eu não vou passar nenhum vídeo porque são vários vídeos que tem aqui. Aí eu passo um, não passo outro, mas quem quiser depois pegar os vídeos, está na descrição, no YouTube aqui, está na descrição. O link da matéria entrou, todos os vídeos vão estar dentro da matéria ali facinho, facinho, tá, gente? Aí eu não vou passar não, mas a gente vai ler aqui o que ocorreu nesse 15 de novembro. Olha só a matéria. Em feriado de 15 de novembro, perdão, gente. Feriado de 15 de novembro é marcado por manifestações contra o governo Lula. E mais! Tem até agora o pessoal cometeu, tem até pedidos de impeachment contra Lula. Exatamente, gente. As ruas já começaram, já começaram a fazer pedido de impeachment. Isso, quero você ver. Com o Dilma, começou assim também, foi lá em 2013, a coisa foi, quando a bomba veio 2015 para 2014, 2015, aí desandou. E Lula já começa a enfrentar aí essas manifestações, né? Tem manifestações também nas ruas em favor, teve manifestações também em favor da limitação do STF. Enfim, teve muita coisa hoje nesse dia 15 de novembro. Eu fiquei surpreso aí, viu? Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Se você está curtindo a gente em outra rede social, ó, dá um tempinho aí, corre rapidinho no YouTube, põe Canal Brasil Notícias. Põe desse jeitinho, achou a gente? Se inscreve. Na descrição aqui no YouTube também você vai encontrar a nossa chave pix, hgf10.com. É uma forma de você colaborar e ajudar o nosso canal. Faz aquele pix bacana, hein? O valor, bom, aí é você quem decide, tá certo? Não importa. E também tem o nosso Twitter, o nosso X aqui na descrição do YouTube também. Porque se você de repente não está recebendo as notificações da plataforma no YouTube, corre aqui na descrição e segue a gente no Twitter. Lá você vai ter todos os vídeos na horinha que a gente posta, hein? E a nossa live todos os sábados para discutir aqui assunto, aquele papo legal. É você quem traz o assunto, seu comentário aqui ganha voz. Vamos embora? Bom, grupos de manifestantes protestaram contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Isso mesmo. Em diversas cidades do Brasil, no feriado de 15 de novembro, eles pediram impeachment do presidente, manifestaram apoio ao voto impresso nas próximas eleições e defenderam a restrição dos poderes do Supremo Tribunal Federal, STF. Além disso, alguns participantes expressaram apoio à guerra contra o grupo terrorista Hamas, levando bandeiras de Israel. As cidades onde ocorreram os atos incluem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Natal, Florianópolis, Cuiabá, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram inicialmente na Avenida Paulista, mas enfrentaram dificuldades de mobilização devido a mudanças de última hora no local autorizado pela Polícia Militar para a concentração do ato. O protesto teve início por volta das 14 horas e 30 minutos, né? Bom, vamos lá, gente? A coisa começa a ter ali, né? No Rio de Janeiro, vamos pular agora para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes vestidos com as cores verde e amarelo se encontram... Agora vamos dizer que é Bolsonaro? Vamos dizer que é Bolsonaro de novo? É só de Bolsonaro! No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes vestidos com as cores verde e amarelo se encontraram na hora lá da praia de Copacabana, próxima à rua Miguel Lemos. O ato começou por volta das 9h30. Alguns participantes do protesto reclamaram da ação da Guarda Municipal que teria apreendido bandeiras de supostos vendedores irregulares, né? Eu acho interessante, né? Os caras prendem as bandeirinhas, mas não prendem as drogas dos bandidos, né? Às vezes, não sei não, gente. É braseiro me atrapalhado. Bom, vamos para Belo Horizonte. Terra lá do Gerso. Em Belo Horizonte, a reunião aconteceu na Praça da Liberdade e também começou pela manhã. A principal reivindicação foi o fim do governo Lula. Eita! É, os caras foram sem pena aí, hein? Né? A manifestação em Brasília... Vamos para Brasília agora, hein? A manifestação em Brasília ocorreu no Weishow, avenida que fica fechada nos feriados para lazer. Imagens divulgadas na rede social Twitter mostraram o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que ficou famoso ao falar nos julgamentos do 0 de 8 de janeiro que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas desse país. Mas o Supremo não aceita, não, né? Políticos de direita restringiram sua participação nos atos e não publicaram fotos ou referência aos protestos em suas redes sociais. A falta de participação deles na preparação dos atos teria enfraquecido as manifestações. Eu até acho que foi melhor, gente. Sabe por quê? Porque é uma manifestação montada pura e simplesmente pelo povo da outra... da outro gás, da outra visão. Porque quando é o povo, quando tem participação política de parlamentar... Ah, não, porque é político! Agora, quando é o povo, aí você vai acusar um político um lado como? Porque é difícil, né? Deixa eu ver mais aqui... Quando fica que eu parei aqui, gente? Ah, aqui tem, ó, também os caminhoneiros chegando em Brasília. Ó, em Brasília os caminhoneiros chegaram neste 15 de novembro. Tem aqui, ó, tem um vídeo aqui, né? Tem que depois dar uma conferidinha. Paz! Né? A coisa foi... O negócio foi brabo aí, né? Várias cidades do Brasil, manifestação, eu achei bacana. Eu acho que a não participação dos parlamentares, eu acho que foi fundamental, gente. Porque é bom que haja justamente uma manifestação assim. Povo! Povo! Porque aí não tem como... Não tem a desculpa de dizer que foi financiada por partido. Não, é o povo. A insatisfação sai do campo político... Não tem como mais dizer que foi, né? E entra no campo povo. E aí a gente vê, né? Eu acho que essa parte é importante, né? Enfim, 11 meses do governo Lula, as coisas vinham meio atímidas, mas começa aí agora a se tomar um certo rumo a essas manifestações, né? Eu dei uma olhadinha aqui em alguns vídeos, né? Tem até um cara tirando uma onda com a jaca do Lula, né? Lá em Belo Horizonte, né? Tem aqui um vídeo dos caminhões também chegando em Brasília, os caminhoneiros chegando em Brasília, né? Enfim, tem lá a de São Paulo também, eu vi aqui o pessoal lá de São Paulo na hora da organização, o Rio de Janeiro, enfim. São vários vídeos que você pode assistir. Tá aqui na descrição, depois no YouTube, tá aqui na descrição a matéria, o link da matéria, é só pegar lá, gente, e conferir, tá certo? Vale a pena. É o Brasil começando a voltar novamente a ser Brasil. E as pessoas começam devagarinho a ir nas ruas. A grande questão que a gente precisa agora vislumbrar é a postura do Supremo em relação a isso aí. É isso que eu chamo a atenção de vocês. Vamos aguardar para nós vermos qual será a postura do Supremo, né? Porque parte das manifestações aqui pedem a restrição da corte, né? A restrição no sentido, assim, os limites, dar limites à corte, né? Porque hoje o Supremo Tribunal, ele tá de uma maneira assim que não tem limites. E quando existe limites, eles votam entre eles e derrubam o limite lá e continuam indo, vão indo. Então, tá tendo esse tipo de manifestação e, geralmente, nós temos percebido que sempre que acontece, ocorre alguma manifestação contra o Supremo, há uma certa retaliação em relação a isso. Então, vamos aguardar para ver se haverá alguma manifestação do Supremo Tribunal relacionada a essas manifestações ou se vai ser respeitado a democracia, né? Enfim, bom, vamos aguardando aí, tá bom, gente? Vamos para os comentários. Sueli, Sueli, minha amiga, comentando por aqui. Quem deveria estar preso? Está livre, leve e solto, transitando em Brasília, visitando o Ministério numa boa. Imagine se fosse no governo do Bolsonaro. A mídia lacradora estaria pedindo a cabeça do Bolsonaro. Pois é, minha amiga, eis a grande questão, né? E o pior de tudo, né? Não dá nem para negar, porque eles estavam lá, nós não conhecemos, mas não... Pô, o governo chegou a pagar passagem e estadia para ela, né? Em um evento em Brasília. Então, não é uma pessoa desconhecida. Impeachment contra Flávio Dino após visita de mulher do líder do CV ao Ministério da Justiça. Marcada aí, né? O comentário da nossa amiga. Anderson, olha ele de volta aí. A Bíblia, em alguns trechos, nos revela que há duas sementes no mundo. Uma delas é filha de Deus, a outra é filha do maligno, literalmente. Virgínio, o que será que ele quis dizer, né? Esta última será lançada ao fogo no dia da colheita. Será que vão pegar pela barra e jogar? Não sei, né? Deixa pra lá. Embaixador na Palestina afirmou que Israel protegeu brasileiros e saída foi negociada com o Hamas. Tá aí, gente? Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Fui!